Gente, essa loja nova aqui da Deller, a casa Deller, ela tá tão aconchegante, ela tá tão linda, ela tá tão gostosa que quando você chega aqui, você se sente tão à vontade que você é assim ó, se joga numa cama dessa ainda mais com uma linha maravilhosa dessa. Hoje, a nossa convidada especial, eu arranquei a Elisabeth lá da fábrica, eu falei, não, hoje você vai pro meu programa, né Elisa? E que prazer te ter. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. Assim a gente pode mostrar o que foi lançamento na Texfair e explicar um pouquinho de cada item novo que está na loja, que coisas já estão e algumas vêm ainda pra cá. Gente, eu tava aqui conversando com a Elisabeth, eu falei, meu Deus, eu não sabia que você tinha tanta atuação profissional, eu sabia que tinha a mão de uma mulher ali na Deller, porque a gente sente que o teu envolvimento é um envolvimento super importante, né? Você vai buscar, você pesquisa, você é mulher, né Elisa? Como é que apareceu, como é que aconteceu essa linha que nós estamos aqui? Gente, vocês não tem noção do que é isto. Isso aqui é muito bom. Essa linha, toda a linha de produtos da Deller, eles nascem de fora pra dentro. Não somos nós que inventamos os itens. Conforme nós viajamos pelo país, pesquisamos e temos agora o momento Deller, os dias de ouro, nós conseguimos conversar com a consumidora final e através dela saber exatamente o que ela precisa e o que ela quer. Dentro do tema pra 2011, a Deller escolheu a brasilidade e foi daí que vieram as cores e as texturas pra essa coleção atual. Dentro da brasilidade, por exemplo, a Maria Bonita Moda, ela usou as cores que a fotógrafa Ana Mariane fotografou das casas caiadas do Nordeste. Então, esses tons que você tá vendo aqui nas colchas elegância, vieram buscando essa brasilidade que Ana Mariane captou dentro de suas fotografias das casas do Nordeste. E a textura disso é uma delícia! É muito bom! É um produto que você vai usar no quarto, na sala, no carro, pras crianças se cobrirem em uma viagem e assim vai. E depois, gente, o que a gente nota, a preocupação de você estar sempre renovando e lançando e mostrando e buscando. A textura vocês também desenvolvem? A textura também nós desenvolvemos. Nós compramos uns equipamentos de malha, inclusive que era inicialmente pra produzir apenas tecido pra forrar colchão. E olhando a textura dos panos, eu pensei, puxa, que bacana, isso aqui dá uma colcha, dá um produto pra usar na casa. E funcionou bem. E esses tons estão muito legais. Olisa, a moda então, ela se retrata mesmo, ela vai pra dentro da nossa casa, como uma mulher veste moda feminina, como ela se veste. Hoje é possível a gente vestir a nossa casa. Exatamente, porque depois que você curtiu a moda na roupa, você mais facilmente entende essa mesma leitura pra dentro de casa, né? Dos tons, das estampas e assim por diante. Essa brasilidade não veio apenas do fato da questão do Brasil ser hoje referência no mundo por conta do design, né? Que nossos designers são muito respeitados lá fora. O Brasil, como líder da América, ele conseguiu emprestar essa confiabilidade aos nossos produtores de design. E hoje, tudo que se produz aqui é comercial. Além de bonito, é comercial. E nessa questão de brasilidade e moda, dentro do Salão de Moda de Milão, a Miúcha Prada e o Roberto Cavalho usaram estampas com brasilidade. E no Fashion Hill também. O Rinaldo Fraga também usou a brasilidade como tema. E por conta disso, nos deu certeza que o Brasil era tema 2011 da Deller. Tá uma coleção gostosa, bonita, leve, né? Uma coleção suave. E não só essa linha cama, mesa e banho, mas também todo um conceito de que é possível também trazer grandes figuras pra dentro. Como as crianças adoram, né? As estampas infantis, os licenciados. Isso também é muito legal. Coca-Cola agora, gente, na Deller. Exatamente. Nós aumentamos o nosso portfólio de licenças. Voltamos a brincar com licenças no ano passado. E aí trouxemos pra essa temporada a Coca-Cola, a Mila, que é um personagem muito famoso na linha de papelaria. E tem traços simples, bem infantis. É muito fácil de se identificar com essas estampas. E a Mila tem a possibilidade de trazer desde os zero anos, porque tem a Milazinha e o irmão dela, o JPzinho. E a Mila, que vai então até os 12, 13, 14, 15, 16, até onde você quiser usar essa coisa gostosa das estampas da Mila. E também a Princesas do Mar, em cores novas e Escola pra Cachorro, que é uma versão, então, já pro lado dos meninos, né? Além da Penélope, a Liga, que a gente também tem. E tem a Ana Maria Braga, que é a nossa super mega star, né? Essa linha da Ana Maria Braga é uma paixão, ela é super linda, essas galinhas, né? As galinhas do... eu adorei, eu passei ali, vi rapidamente, o avental é fofo. Ficou muito fofo mesmo. Já tinha uma linha da Ana Maria Braga de trilhos, toalhas, aventais, com estampas de, como eu chamo, patchwork fantasia. E pra essa coleção de agora, são galinhas e pintinhos com o patchwork fantasia, mas ficou muito casa, muito cozinha, muito bonito, tem gostoso. E tem com o acabamento delerquim, ou seja, não suja, né? E tem também as toalhas de mesa, tem uma toalha de mesa ali que eu achei chique, maravilhosa! É, ela tem estampa de café. E junto pra acompanhar esse composê todo, tem trilho de mesa, avental, cortina, todos com essa estampa do café, que entra dentro da linha do Deler Clean. A casa Deler, gente, todo mundo já sabe, já conhece, já é fã, porque cresceu, porque justamente o teu público é um público tão fidelizado, é um público que gosta tanto do produto, que a casa teve que crescer, né, Elisa? Como é que tá sendo? Penso que nós temos os produtos e os itens que atendem a uma vasta gama de escolhas, né? Você tem do clássico ao romântico, ao vanguarda, ao eclético, que é a turma que gosta de customizar, né? E sempre a Vera tem aqui na loja peças construídas, já peças montadas e customizadas, pra dar ideia pra você brincar de decorar a sua casa. Nós estávamos conversando há pouquinho, né, Fabiola, essa coisa do brincar de decorar. Lá fora, na Europa, por exemplo, já é comum se trocar a decoração de casa mais vezes, né? Mas aqui a gente ainda não tem esse desprendimento. Então, o que é muito tendência hoje? Você usa tons mais neutros, por exemplo, como você tem aqui mesmo, nessa cama. Porque aí você vai poder brincar com os detalhes da casa, do quarto, por exemplo, uma parede pintada de um tom mais vivo e os acessórios dentro do quarto com essa mesmo, puxando, brincando desse mesmo tom mais vivo da parede. Aí você imagina, ah, tudo bem, esse ano é isso. Ano que vem, você troca essa mesma parede, pinta de novo essa parede, ou cola o tecido estampado na parede e você pode voltar a brincar de decorar de uma forma que não aferta tanto o bolso, mas você sempre tem uma cara nova dentro dos seus ambientes de casa, né? Estávamos falando também sobre a intimidade com a casa. Hoje você trabalha o dia inteiro e você volta pra casa, ah, já, nossa, acabado. É janta, televisão e cama. É a gente na cama. E cama. E o que você tem que criar novamente é essa intimidade, voltar a ter intimidade com a sua casa. O seu quarto é o seu ninho, o seu espaço pra descansar. Ele tem que representar aquilo que você quer ver, não uma coisa por acaso. Como se diz, não se faz uma família por acaso. Então, não faz seu quarto por acaso. Transforma, refaz ele. Transforma pra ele ter, te dar aquele aconchego que você merece depois de um dia de trabalho, né? E olha, gente, isso vocês conseguem um resultado maravilhoso, com uma roupa de cama maravilhosa como essa. Olha, olha que delícia você chegar num quarto e ter essa suavidade, da textura, a preocupação de saber que isso aqui foi feito com carinho, com o fio, com o design e com as novidades. Não, essa daqui... Não, tu não... Olha, vocês têm noção do sucesso que isso vai fazer? A gente sempre tem uma expectativa, né? Como diz a Vitória, é depois, né? A gente tem uma expectativa, mas pelo volume de pesquisas que se faz e pelo contato que a gente tem desde o consumidor final, até a balconista, o comprador da loja, as pesquisas no exterior, você tem um certo controle daquilo que você está fazendo, né? Ai, mas é muito legal. Quero te parabenizar, porque eu sei que muito disso aqui é a tua mãozinha, a tua vontade, o lado feminino, aquela coisa gostosa da pesquisa e de ser da família, né? Uma família centenária, né, Elisa? Porque vocês contam a história da cidade, né? É, são 130 anos esse ano. Eu já estava entrevistando o seu Udo, eu falei, meu Deus, seu Udo, 130 anos? É muito tempo! E a contar que a Tata era a avó, que foi teimosa, e disse, eu vou levar os fios na caixa, porque eu tenho que ter certeza que a gente pode fazer outras coisas, né? E foi por conta dela. Mas queria completar também que todo esse trabalho de pesquisa e de desenvolvimento tem uma equipe. É uma equipe, claro. Eu considero muito o sucesso e esse acerto das coisas vem muito do chão de fábrica, do dentro de fábrica. Muito se fala hoje que o sucesso não está exatamente no preço de venda, no produto e no preço de venda. Mas sim o que eles fazem, o que a equipe faz, o que os funcionários fazem dentro da fábrica e eles estão de parabéns. Eles estão mesmo e eu quero deixar um beijo enorme, gigantesco, aproveitando que nós estamos no mês de março, o mês das mulheres, né? Nós estamos no mês de março, que é o mês que a cidade comemora o seu aniversário, né? Então, cumprimentar também todo esse pessoal, toda essa família Deller, que não é a família do sobrenome Deller, é a família chão de fábrica que faz a cidade ser a cidade 3 mil funcionários. Então, eu mando aqui 3 mil beijos. Liza, tudo de bom, eu adorei, essa coleção está linda e nós vamos voltar ainda, porque tem muitas novidades em outros tecidos, em tecidos de decoração. Mas hoje eu quis, assim, especial receber a Liza no nosso programa, para que vocês entendessem que a casa Deller e a Deller não é só aquilo que a gente imagina, é muito mais. É também Elisabeth Deller. Então, um beijo no teu coração e aproveitando a oportunidade também para convidar, né? Todo mundo para vir se deliciar com essa linha, gente, que a linha está linda. E venham conhecer os licenciados, porque os seus filhos vão adorar. E é um ótimo presente, além de tudo, presentes para a sua casa. E é um ótimo presente, além de tudo, presentes para a sua casa. E é um ótimo presente, além de tudo, presentes para a sua casa.